O emissário dos Estados Unidos para o Irã, Brian Hook, anunciou que vão ser impostas sanções ao general Hassan Shavapur, acusado de ter reprimido violentamente as manifestações em novembro passado na cidade de Mashar. Ele supervisionou o massacre de 148 iranianos indefesos na região de Mashar em novembro passado. O general estava no comando de unidades responsáveis pela repressão violenta e letal. As sanções proíbem Hassan de acessar o território americano. Brian também divulgou que os Estados Unidos receberam 88 mil mensagens depois de pedir ao povo iraniano que compartilhasse vídeos, fotos ou testemunhos da repressão com o governo americano. Legenda Adriana Zanotto